e quais grupos tem tem ou tinha ali naquela região tu já citou os curdos citou o inimigo número um lá de todo mundo o estado islâmico daí tinha o al-nuzra tinha eu tenho centenas deles mas são tudo grupos daí tinha o exército que era o Free City Army né que foi os que que começaram a revolução que que foram os que nada primavera árabe que começar a revolução mas eles já estavam meio destruído assim que o estado islâmico tinha acabado com eles também tinha ali importante mesmo eram os curdos o Free City Army e esses grupos de terroristas menores mandado pela Turquia para dentro da Síria sim porque a Turquia e os curdos são inimigos inimigos por conta do território lá de trás é isso é a Turquia tem um governo muito estranho que eles apoiam o terrorismo quando é para vantagem deles para eles não mandar o soldado deles eles pagam esses grupos terroristas para lutar por eles que foi o que os Estados Unidos começaram começou a fazer também depois de um tempo em vez de mandar o teu exército é mais barato né custa menos mandar esses grupos para lutar e não perde e não perde teu povo teu exército mas a ideia é poupando o povo qual é não é que é mais eficaz militarmente é mais eficaz pequenos grupos tem mais efeito do que grandes exército e aqueles pequenos grupos são locais também né sim eles conhecem a região eles conhecem o povo eles sabem como lidar com as coisas né com os problemas da região e eles avançam muito rápido né por exemplo tu mover um batalhão inteiro de um exército leva muito tempo e custa muito né e é um alvo fácil né imagina que tem ali quatrocentos homens num grupo mas esses grupos pequenos eles vêm em vinte e trinta homens então eles se movem muito rápido daí é muito mais eficaz e vinte e trinta homens locais né isso e que tem as questões culturais dele e tem as lutas deles também ainda estão sendo financiado por aqui é mais ou menos por isso